Faltando cerca de um mês para o Natal, os comerciantes de Presidente Dutra já se preparam para as vendas de final de ano. Como a maioria dos lojistas passaram um longo período de portas fechadas, como medida de segurança contra a pandemia do novo coronavírus, empresários de diversos segmentos anteciparam a decoração natalina para atrair mais clientes. A gente passou esse tempo fechado, houve um prejuízo financeiro e a gente agora para final de ano está acreditando mesmo, estamos investindo em decoração, estamos investindo também nos produtos para final de ano. Então assim, a gente realmente está acreditando no comércio, o comércio vem ficando forte cada vez mais, graças a Deus melhorou muito depois dessa pandemia e aí a gente está investindo nas decorações, ornamentações da loja, para poder trazer esse cliente para dentro da loja. Nesta loja, o atrativo está nos pisca-piscas e enfeites, que ajudam a chamar a atenção. Como a maioria dos lojistas passaram cerca de seis meses com as portas fechadas, fechadas, eles tiveram que investir pesado, principalmente em decoração natalina. Mas o atrativo por aqui não é só esse, eles tiveram também que criar algo para fazer com que esse cliente viesse até a loja e realizar as suas compras. O segredo está aqui em descontos e também em parcelamentos. Exatamente, a gente está fazendo também esse trabalho bastante em relação aos nossos produtos promocionais, para quê? Para atrair mais esse cliente para dentro da loja, né? Aquele produto mais, que de qualidade, bem mais em conta, a gente está fazendo esse trabalho e a gente vai fazer esse trabalho para poder atrair mais esse cliente para vir comprar aqui com a gente. Segundo o gerente, dar uma mexida na loja e melhorar a decoração vai fazer com que as vendas melhorem e diminuam as percas do período de pandemia. Exatamente, para a gente lojista, porque a gente precisa melhorar mais os nossos resultados em vendas e para os clientes que vão sair satisfeitos com os produtos de qualidade e com preços acessíveis que cabem no seu bolso.